Pesquisar todas as ciências e oportunizar mais conhecimentos à comunidade escolar. Esta foi a proposta de docentes e discentes da Escola Municipal Jona Porto, no bairro Caique, a organizar, pelo segundo ano, a Feira Científica. Confira. Na entrada do Educandário, o cartaz de boas-vindas. Utilizando a área externa da escola, os alunos do sexto ao nono ano estavam todos imbuídos nas explicações dos trabalhos que cada turma desenvolveu. Lá o Denise falou do perigo das doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis são doenças causadas por vários tipos de agentes, sendo transmitidas principalmente por contato sexual. Eu vou falar um pouquinho da AIDS. A AIDS é o vírus HIV. Esse vírus, ele parasse das células do sistema imunitário, tirando toda a proteção. A pessoa que tem a AIDS, qualquer doença que vem para ela, ela pode pegar, porque o vírus destruiu toda a proteção que ela tinha e ela pode até morrer. Enquanto esta turma trabalhou a geometria. O cubo, se ele ficar aberto, ele é uma figura plana. Mas se fechar ele... Ele vai se transformar na figura espacial, que toma espaço. E ele é um poliedro. Aqui está o esqueleto dele. O esqueleto dele é composto por faces, arestas e vértices. Os vértices são cada encontro das arestas aqui. Que estão em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito vértices. Outra ciência que despertou muito interesse dos participantes foi a física. Professores e estudantes do Instituto Federal do Norte de Minas Campos de Anuária levaram vários equipamentos, tornando a feira ainda mais agradável. Bom, a diretora do CAI que solicitou ao departamento de física lá do instituto que a gente trouxesse nossos acadêmicos, nossos bolsistas do programa PIBID e alguns experimentos que eles mesmos construíram, outros que o departamento, são do departamento, que o departamento comprou, para que a gente pudesse mostrar de forma lúdica conhecimentos básicos, conceitos básicos da física. Então a gente trouxe aqui máquina, vapor, a gente trouxe um transformador, a gente trouxe um gerador de eletricidade. Todos de forma muito lúdica, que envolvem conceitos simples de serem abstraídos para que os estudantes pudessem ter esse primeiro acesso, esse primeiro contato a conceitos físicos que são abordados lá no ensino médio e na graduação. A feira científica garantiu aos alunos conhecimento e a certeza que a pesquisa contribui bastante. Para mim está sendo muito gratificante, é uma experiência que eu vou levar para a minha vida toda, inclusive a receita que nós fizemos, o detergente, vai ser passada por gerações, porque é uma experiência que a gente pode reutilizar na nossa casa, passar para os nossos vizinhos, nossos amigos. E para mim está sendo muito gratificante estar participando da feira científica aqui da Escola Municipal Joana Porto. E eu sou muito feliz e contente por ter essa oportunidade de participar. O sucesso do evento foi comemorado pelos professores e a direção escolar. Na realidade, eu estou me sentindo assim, realizada, né? Porque a gente vem trabalhando ao longo do tempo, né? Desde ao longo do ano letivo, desde fevereiro, a gente vem trabalhando, desenvolvendo esse trabalho com esses meninos. E assim, para que eles possam aprender fazendo, né? E não só os alunos, também como os professores, né? A comunidade escolar que veio nos prestigiar, os professores que ajudaram e aprenderam também. Porque, como o nome diz, Feciporto é uma feira científica. Então, englobou todas as quatro ciências, matemática, química, física e biologia. Então, assim, eu como professora de matemática, aprendi com os alunos um pouquinho das outras três ciências. E os outros professores também. Então, para nós, que já estamos fazendo a nossa segunda feira científica, é muito gratificante. Uma forma de fazer com que o nosso aluno estabeleça a relação social com toda a comunidade escolar, com todos os servidores. E nós temos aqui, em média, 50 servidores, todos extremamente responsáveis por essa feira. Porque se o sucesso acontece, é porque todos eles se comprometem, desde as meninas da cantina que estão ali preparando o lanche, até os professores que há mais de um mês estão o tempo todo dentro de sala de aula trabalhando conteúdos. E planejando a parte concreta, porque a exposição do que está aqui é extremamente, 100% confeccionada pelos alunos, com o auxílio dos pibidianos, que é uma parceria que nós temos do Instituto Federal. Hoje nós temos aqui o pibid da Unimontes, de pedagogia, nós temos o pibid de biologia do Instituto Federal, temos o pibid de matemática e a física do Instituto, que não faz parte, mas é sempre um parceiro nosso, como já foi falado anteriormente. Parabéns à escola!